Um salve pra você que nos acompanha através da TVJP, canal do YouTube do Jornal de Pomerode. Pedindo pra você deixar o seu like aqui no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. Hoje saímos dos nossos estúdios no centro de Pomerode. Estamos aqui no pavilhão de eventos da cidade, porque dia 19, 20 e 21, sexta, sábado e domingo, estará acontecendo mais uma edição do Encontro de Carros Antigos e a Débora, que é uma das organizadoras do evento, gentilmente tirou um tempinho, apesar de toda essa correria dessa semana, né Débora? Pra poder vir falar aqui através da gente, né? Porque quando você fala com a gente não fala através da gente, mas sim pra população de Pomerode e também aqui da região. Pra gente saber um pouquinho mais alguns detalhes, o que a gente vai encontrar, quais que são as atrações que estão preparadas para este final de semana nesse encontro. Débora, então muito obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua presença. Gostaria que você começasse então falando um pouquinho para as pessoas, quais são as novidades, quais são as atrações, o que a gente pode esperar do Encontro de Carros Antigos desse ano. Mais uma vez agradeço o espaço aqui, pra gente estar falando um pouquinho mais pra quem está aí nos assistindo. Então o evento esse ano é dos dias 19 a 21 de abril, já está essa semana, na sexta-feira, Então já a programação já começa na sexta, a gente já vai estar recebendo veículos. Vocês já vão ver a cidade diferente, com um brilho diferente, os expositores já estão chegando, o pessoal já está na estrada, já está na cidade. Então na sexta já vai ter muito carro chegando. Sexta à tarde a gente vai ter atrações musicais aqui, vai estar rolando um som com DJ de vinil, DJ Léo. Então já bacana, toda a nossa estrutura vai estar funcionando. E aí quem quiser vir na sexta, aproveite que não vai ter cobrança de ingresso. Então a sexta é cortesia, é fria, é um presente nosso pra Pomerode também. E a gente espera todos vocês aí durante todo o final de semana. No sábado e no domingo as atrações começam a partir das 8 da manhã. No sábado se estendem até as 22 horas, com várias bandas durante todo o dia. E no domingo o evento encerra às 17 horas. Sexta-feira então o ingresso é grátis, sábado e domingo é cobrado a entrada. Qual é o valor dessa entrada do sábado e do domingo? No sábado e no domingo o valor do ingresso é 20 reais. Crianças até 12 anos não pagam e acima disso daí fica 20 reais o ingresso. Qual é o horário da atração? As atrações a gente vai ter bandas no período da manhã e no período da tarde. Então vai ter atração durante o dia todo. Bom, são algumas edições já do Encontro de Carros Antigo aqui em Pomerode. A gente sabe que Pomerode turisticamente tem crescido bastante. Tem muitas feiras, muitas atrações na cidade. Como que você vê essa consolidação do Encontro de Carros Antigo e cada vez maior? O que isso tem representado aqui para Pomerode, para a cidade de Pomerode? É, economicamente é um evento que também contribui muito para a cidade e até assim Pomerode tem um apelo forte. Então o nosso público vem a Pomerode com o seu clássico também para curtir a cidade. Então as pessoas, a gente aqui tem um transfer disponível para os expositores que leva, faz tour pela cidade, para as nossas lojas de fábrica aqui da cidade. Então a gente gosta e incentiva muito prestigiar esse nosso comércio daqui. E isso agrada muito, né? As pessoas, elas retornam já me procurando, às vezes por telefone, me liga. Ah, eu só queria ter certeza que a loja tal vai estar atendendo porque eu quero voltar. Gostei muito do produto, quero comprar novamente. É muito comum isso. Bom, a atração, né? O encontro traz com certeza pessoas de Pomerode, de região, acredito que até de mais regiões do Brasil, né? Da onde que tem vindo de lugares mais longe esses carros antigos aqui também para a exposição? É, a gente recebe muitos carros do Brasil inteiro, né? Então São Paulo é muito forte, então o público lá, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, toda a região do Paraná, Rio Grande do Sul, é um público que visita todos os anos o nosso evento. Legal, e para quem gosta especificamente dos carros antigos e vem para isso, fala um pouquinho para a gente quais são as atrações mais curiosas que já tiveram e o que a gente espera para esse ano de coisas mais diferentes, assim, para o público que vai estar presente. Bom, durante todo o final de semana vocês vão ver aqui desde motos antigas, veículos militares antigos que tiveram sua história na época das guerras, também os mais clássicos, Ford's da década de 29, ali os Fordinhos, Ford A, depois toda a evolução, então desde depois os mais novos, década de 34 com toda a mudança, até o ano de 1994, então realmente é uma viagem no tempo que vocês vão ver aqui toda a evolução da história do automóvel no mundo todo, muitos veículos importados, caminhões também, os gigantes vão estar aí marcando presença e mostrando um pouquinho também desse impacto que eles trazem, né, por onde passa. Todo carro antigo e caminhão antigo por onde passa acaba chamando a atenção, não passa despercebido e aí vai estar muito bacana. São várias atrações, né, Débora? A gente tem as atrações musicais, três atrações de carros antigos, então é uma atração para toda a família, certo? Certo, é um evento para toda a família, a gente vai ter também um espaço kits bem bacana montado dentro do pavilhão, então é um evento bem familiar com um passeio divertido, a gente vai estar esse ano com praça de alimentação, com várias opções aí de alimentação e também o bar atendendo a partir de sexta das 14 horas. Bom, então acho que é isso, pessoal, para você que vai estar esse final de semana aqui em Pomerode, vai estar na região, para você que gosta de carros antigos, gosta também aqui da cidade, fica o convite para você e para toda a sua família, venha aqui ao pavilhão de eventos da cidade para conferir o encontro de carros antigos, para aproveitar também a cidade, são muitas atrações, então, para toda a família. Você que chegou até aqui com a gente, a gente pede mais uma vez, deixe o like aqui no vídeo, se inscreva no canal, quem não é inscrito, ative o sininho das notificações para que você seja avisado toda vez que o Jornal de Pomerode postar um conteúdo novo aqui no YouTube e até a próxima!